Penápolis vive um turbilhão na política municipal. É que o atual prefeito, que foi reeleito para o próximo mandato, foi cassado pela justiça. Hoje o assunto tomou conta das discussões dos moradores que vão precisar voltar às urnas em breve. Nas ruas de Penápolis, no interior paulista, as opiniões se dividem a respeito da decisão do Tribunal Superior Eleitoral pela cassação do prefeito. Foi injusto. Pessoa do bem. Agora ele vai ser cassado e tudo. Se ele sai daqui, não sei quantos anos, ele volta de novo, o povo vai lá e volta tudo em cima dele. Mas sem vergonha o povo. Pelo que a gente tem ouvido por aí, ele foi muito corrupto. Ele tem sido corrupto, né? Tem pego dinheiro público que não é dele, que ele está mexendo no dinheiro que não é dele. As denúncias, que são baseadas na lei da ficha limpa, estão relacionadas a um fato que ocorreu em 2010, quando o Célio de Oliveira era presidente da Câmara Municipal e recebeu duas vezes pelo pagamento do salário referente ao mesmo mês. Segundo o prefeito, o pagamento foi feito novamente porque o primeiro havia sido furtado dentro da Câmara. A candidatura foi cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral depois de impugnação feita pela coligação do candidato derrotado Carlinhos Baiano, do PSB. O TSE não aceitou o recurso de Célio e acabou mantendo a cassação. O prefeito considerou injusta a decisão, já que restituiu o valor do salário de aproximadamente 3 mil reais, além de pagar multa. É algo totalmente fora da coisa justa. A realidade é essa. Eu fui vítima de um furto, tive meu pagamento furtado da Câmara Municipal, não fui eu que pedi para receber novamente. Procuradoria jurídica, contadoria da Câmara da época, direção da Câmara, entenderam que eu deveria ser restituído de um valor que foi furtado de dentro da Câmara Municipal e virou tudo isso o que virou. Com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, Célio fica inelegível por oito anos e a cidade deverá passar por novas eleições. As coisas do jeito que foram decididas, lamentavelmente, não se fez justiça, lamentavelmente se decidiu o destino de uma cidade, não se respeitou a vontade da população, nem ao menos para discutir o meu recurso. As coisas foram decididas em 10 segundos, então não acredito que nós tenhamos nenhum tipo de situação hoje para se reverter. Temos que pensar nas novas eleições, no primeiro trimestre do ano que vem e vamos partir agora para a eleição.